Olá criadores, eu sou a Lana, bem-vindos ao passo a passo de hoje. Iremos costurar um bunny, que dá pra você usar com roupas e também na praia se você fizer com tecido de lycra, né, especialmente pra beachwear. No meu caso eu comprei um retalho, então foi um restinho lá, porque você gasta pouco tecido, mesmo você sendo cruzais, tamanho GG. Então façam suas medidas infantil, PM, GG, porque é ótimo também pra quem gosta de colocar por baixo de algumas peças, não é uma cinta, sabe, mas fica confortável também e é ótimo, por isso que eu adoro essa peça. Vou deixar os links pra vocês de biquínis que eu já fiz aqui no canal, curtininha, aqueles retangulares, tanto o molde quanto a costura. Eu tenho uma coleção, tipo, de buddies, assim, sabe, pra usar com saia, com shortinho, pra vocês esse vídeo que eu mostro todos e explico como que faz o molde, aqui embaixo na descrição e também no comentário. Espero muito que vocês gostem, ficou lindo, agradeço todo mundo que foi lá no Instagram, curti minha foto, que participa lá no Facebook, tá? Gratidão imensa e a gente se vê por aqui. Então bora lá! A parte das costas e o forro da parte das costas, então a gente vai pegar a estampa, ou a parte certa, vai colocar em contato com aqui, em cima, e passa uma costura aqui, ó. A parte da frente e o forro, mesma coisa, coloca em cima, lado certo com lado certo, e agora a gente passa a costura tanto aqui na cava quanto no decote, ó. Uma das perguntas que eu mais recebo é, Alana, dá pra costurar, né, malha, like, que estica dos dois lados, né, tanto na vertical, horizontal, trama e ordume? É, dá pra costurar na máquina doméstica, dá sim. Cada máquina vai ter seu jeito, tem sua personalidade. A Catherine e a Front, a gente tem sua personalidade. O que você tem que saber? Você tem que ir ajustando os pontos, ver como que fica melhor na sua. E pra não arrebentar o ponto, você sempre quando for costurar, ó, dá uma leve esticadinha, ó, tá? Você dá uma leve esticadinha, a linha de poliéster mesmo. Mas eu vou esticadinha um pouquinho, ó, e já vai costurando, minha fica no ponto médio. E assim, ó. E sempre que começar e terminar a costura, você vai dar o retrocesso, que é ir para a frente e para a trás. Se a sua máquina não fizer isso, então você pode passar duas vezes, só pra costura ficar bem firme, tá? Pra ela não arrebentar nem nada. A alcinha que eu vou colocar é a do próprio tecido, que eu mesma fiz desvirando, fiz um vídeo separado, ensinando passo a passo, bem devagar pra vocês. Então, clica aqui e assiste lá embaixo. Passou as costuras aqui e deixa uma abertura pra você pôr a alcinha. Aí você vem por dentro, ó, e nessa aberturinha aqui, você enfia a alcinha. Deixa só um pedacinho aqui do lado de fora, olha. Tá vendo? E aí você alfineta pra você passar uma costura aqui. Aí faça isso dos dois lados, ó. Aí eu dou o retrocesso, para frente e para trás. Para frente. Aí tirou aqui. Você corta esse excesso que ficou aqui. E aí você vai desvirar. Ó, só a alcinha tá embutido, não? Fica lindo, né? Então você abre assim a parte de trás e a da frente. Coloca uma parte em cima da outra. E agora nós vamos costurar a lateral. E aí eu vou costurar, então, parte de fora com parte de fora. E forro com fogo. O importante aqui é só você deixar essa costurinha aqui, que, né, da cava, da axila, bem lateral com a lateral. Aí dá tudo certo. Só descer e descer. Então, ó, alfineta, ó. Deixa essa costurinha daqui juntinha com a daqui. Vai formar o nosso famoso X-tudo. Ó, o X-tudo. Costura com costura, olha. Porque tá forro com forro, que é de uma cor ou de outra. E por fora, as estampas. Aí você faz uma cordinha maior pra você costurar assim, ó. Pode ser a mão ou passar um retrocesso na sua máquina pra fazer o zigue-zague no decote. Então, ou você pode embutir com umas alcinhas ou só costurar por cima. Com as laterais fechadas, você vai vir aqui embaixo agora e passar uma costura só pra firmar o forro com a parte de fora. Tanto nas pernas, ó. Só passar a costura nas pernas e também aqui no fundinho, ó. Unindo o forro com a parte de fora. Passou as costuras. Então, você vai unir agora o traseiro à frente, ó. Só posiciona aqui certinho a parte do forro e passa. Passa da costura aqui, unindo, né, à frente e o traseiro. Se você tiver máquina overlock, você pode passar ou também passar no zigue-zague só pra dar acabamento, ó. Costura passada, só desvirar. Ó, então vejam que lindo que ficou o nosso body. Aqui, então, ó, com as cordinhas, as costas. Lembrando que dá pra usar como maiô e também dá pra usar como body, tipo, no dia a dia, com roupas, com saias, com o que você quiser. Então, façam, me marquem, mandem a foto e comentem o que vocês vão fazer e o que vocês querem. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigada por vocês que estão acompanhando as videoaulas, tá? Vamos começando com as coisas mais fáceis e depois a gente vai chegar às mais difíceis. Por isso, tá tudo numerado. Tem aula 1, 2, tá? Tá em sequência. E eu fiz uma pasta, ou seja, uma playlist com todos esses vídeos. Também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Caso você queira entrar em contato comigo pra conversar sobre parcerias, ou quer encomendar algum mall de base, é só mandar uma mensagem pro meu e-mail. malls.alana.outlook.com Gratidão imenso, vocês são incríveis. Já somos 121 mil. 121. Por que que eu acho que a gente está no centro? A gente está no 200, Alana. Hello, hello. A gente já é 221 mil criadoras. É que passa tão rápido, assim, que às vezes eu acho que a gente está no centro. A gente está nos 200 já. Então é isso aí. Os criadoras saem, é um prazer de dizer. Eu que fiz. Beijos e beijados. A gente está no centro, assim, que às vezes eu acho que o ano está meeldé. E depois eu acho que a gente está no centro, assim, que às vezes eu acho que o ano está vendido.